Agora vamos ao vivo até Pio 12 conversar com o nosso repórter e parceiro da TV Pio 12, José Araújo. José, bom dia. Quais são aí as informações, as primeiras que você tem pra gente desse final de semana aí em Pio 12? Olá, Jardel. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, o final de semana foi movimentado por aqui algumas ocorrências. Uma delas acabou chamando a atenção dos policiais militares, que foi relacionado ao menor de apenas 15 anos de idade. Ele estava realizando furtos aqui no município de Pio 12, vários furtos, segundo os policiais. E aí eles conseguiram apreender esse menor e encaminhar até a delegacia. Com ele, vários objetos foram apreendidos, que estavam aí com ele. Inclusive, ele já tinha outras passagens e a polícia informou que ele é do município de Paulo Ramos, mas que estaria aqui na cidade há vários dias cometendo esse tipo de crime. O menor de 15 anos está à disposição aí da Justiça e já sendo acompanhado também, Jardel, pelo Conselho Tutelar, ou seja, mais um jovem ou menor de idade envolvido com ações criminosas. Ok, José. Teve uma outra ocorrência por aí em Pio 12, que você ainda pouco falou pra gente aqui. Qual foi? Aliás, não foi nem em Pio 12, foi na região aí, né? Uma agência bancária foi alvo de assaltantes? Exatamente, Jardel. Isso na noite de sexta-feira, as informações populares e também da própria polícia, é de que um bando acabou explodindo uma agência bancária, né? A agência do Banco do Bradesco. Houve disparos de arma de fogo. Não sei se vai dar pra mostrar essa imagem agora, enquanto a gente fala, né? Ouvindo os tiros, foi um barulho muito grande. A população se assustou com essa situação. E aí houve correria por parte dos moradores ali daquela região em São João do Caru. Mais uma vez, se assustaram com esse tipo de ação criminosa, né? Que chama realmente a atenção e causou pânico e medo naquela cidade. Não se sabe ainda a quantia levada pelos ladrões. A polícia militar, como também a polícia judiciária civil, já estão tentando localizar quem seriam estes criminosos que invadiram esta agência do Banco do Bradesco, lá na cidade de São João do Caru, uma cidade que fica bem distante aí da capital, a mais de 300 quilômetros, viu? Isso acaba dificultando aí a ação da polícia naquelas proximidades. Mas eles já estão realizando toda a ação pra que esses elementos possam ser identificados logo, logo. A população é que perde com isso, mas, uma vez, a gente sabe muito bem que esse tipo de crime em cidades pequenas, como São João do Caru e outros municípios, acaba fazendo com que a população sofra com isso, viu, Jardel? Cidade pequena, né? Isso foi alvo de mais um assaltante aqui no Maranhão, inclusive, até deu uma trégua, né, José? Porque eram muitos assaltos a banco aqui, mas voltou aí agora nesse segundo semestre de 2020, mais essa ação aí no município de São João do Caru, não é isso? Exatamente. A gente espera que outros municípios fiquem atentos, a polícia, inclusive, está trabalhando aí na investigação, porque um grupo fortemente armado pode invadir também outras agências, e aí todo mundo tem que ficar já de olho a partir de agora, porque o final de ano já está se aproximando, e sempre que há esse período, né, eles acabam realizando esse tipo de ação criminosa em agências bancárias em cidades pequenas aqui da região. Verdade. Bora mudar de assunto, falar agora sobre os números aí da pandemia na região. Infelizmente, teve morte por aí, ô, José? Olha, Jardel, os números subiram novamente, a gente houve mais uma morte aqui em Pio 12, os casos chegaram a 988, estão internados seis, né, infelizmente a gente espera que esses números não continuem, são 13 mortos, né, e a Secretaria de Saúde aqui do município tem atualizado os dados aí, há uma certa demora ainda, viu, mas a preocupação é que nesse final de semana a Secretaria de Saúde do Estado também divulgou alguns dados, ele registrou aí nas últimas horas 372 novos casos e 18 óbitos por Covid-19 aqui no Estado, que chegou a 121 mil infectados e 3.050 mortos nesse momento. Teve algum profissional da saúde que acabou falecendo aí, que está na linha de frente contra o coronavírus? Entre esses mortos, houve aí a morte, infelizmente, do doutor Juan, ele que estava trabalhando há muito tempo, desde 2008, lá em Santa Luzia, o doutor Juan já estava hospitalizado na Capitão Maranhense há vários dias, há mais de um mês, após ter sido contaminado pelo novo coronavírus na madrugada deste domingo, dia 2, infelizmente ele não resistiu e veio à óbito. O doutor Juan era ortopedista no Hospital Municipal de Santa Luzia do Tide e deixou aí muita saudade, porque ele era muito querido por toda a população lá do município de Santa Luzia, viu? Inclusive, houve aí homenagens realizadas no final da tarde de ontem, porque ele realizou um ótimo trabalho por lá e deixa aí a saudade e também o alerta para todos. E para a nossa produção aqui colocar as imagens aí, está aí para a gente, esse é o doutor, não é isso, José? Exatamente, o doutor Juan, que tem uma longa história de vida, de profissionalismo, e se dedicou bastante no município de Santa Luzia do Tide, que tem aí mais de 75 mil habitantes, e ele realmente realizou um trabalho que foi tão importante que a população hoje chora na saudade aí do doutor Juan, que infelizmente foi vítima do coronavírus, deixa aí esse alerta à população, há muitas outras pessoas, inclusive este não é o primeiro médico aqui no Maranhão que foi vítima do novo coronavírus. É verdade, que aí as pessoas fiquem atentas, porque o médico sabe do que está fazendo, isso sabe o que é o vírus, tem um conhecimento mais aprofundado em relação, eu sei que é um vírus, é o que é, um vírus novo, que está todo mundo ainda se adaptando a essa nova realidade, mas os médicos, quem trabalha na medicina, tem uma visão mais aprofundada, e mesmo assim, acabam pegando a doença, porque esse vírus não escolhe ninguém, e infelizmente acabou morrendo, que abre esse alerta importante das pessoas, a toda a comunidade, que não brinque, porque tem muita gente levando esse vírus como brincadeira, já está aí até voltando a uma vida normal, está desleixando aí com os cuidados, então a gente sempre reforça aqui que não devemos brincar com esse vírus, porque nunca se sabe qual o efeito ele vai fazer no corpo da determinada pessoa, não é isso, José? Exatamente, Jardel, muito cuidado principalmente com os nossos idosos, novamente, aquelas pessoas que têm problemas crônicos, que devem ter aí um certo cuidado, ainda maior em casa, para evitar o contágio dessa doença. Certo. José, fora esses assuntos, final de semana por aí foi relativamente tranquilo, como é que foi? Foi tranquilo, entre aspas, viu, Jardel, porque por aqui houve movimentação política, três políticos aí fizeram, na verdade, dois fizeram aí os seus encontros importantes para falar sobre o seu plano de governo, os pré-candidatos se reuniram, reuniram aí parte da população em pontos diferentes da cidade, deu o que falar, viu? Obrigado pela participação, você, claro, um profissional de mão cheia, aí de Pio 12, eu quero agradecer demais a sua participação aqui pela manhã, e mais uma vez, obrigado, José. Obrigado também, Jardel, a disposição sempre por aqui, viu? Um abraço. Seis horas e cinquenta e três minutos, é hora de fazer uma pausa, aproveite e vai mandando sua mensagem para a gente, 991-62-1604, eu volto em instantes, com muito mais para você, no nosso Pela Manhã. Até já. E aí, E aí, E aí,